São coisas dessa vida tão cigana, tão cigana Caminhos como as linhas dessa mão Vontade de chegar, olha eu chegando E vem esta cigarra no meu peito Já querendo ir cantar noutro lugar Diga lá, meu coração A alegria de rever esta menina E abraçá-la E beijá-la Diga lá, meu coração Conte as histórias das pessoas Nas estradas Nessa vida Chora esta saudade estrangulada Diga, sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena E veja lá no fundo a luz daquela primavera Durma qual criança no seu colo Sinta o cheiro forte do teu solo Passo a mão nos seus cabelos negros Diga um verso bem bonito E de novo vou embora Diga lá, meu coração Diga lá, meu coração Que ela está dentro do meu peito E bem guardada E que é preciso Mais que nunca Prosseguir Prosseguir Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar